결혼했습니다, eu, agora. 결혼했어요? 네. You, Mary, what you're late? SONNAÕM. Temini가 진심, SONNAÕM을 사랑한다는 SONNAÕM. 네. 0부터 100까지, 몇 퍼센트? 네, 100%. 100%? 네. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Que que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos contar pra vocês o que aconteceu com Temmin e Naum. Pera lá, pera lá, pera lá. Você nem sabe quem que são eles, ou nem sabia que eles já foram alguma coisa? Então, calma. Calma. Vamos explicar pra vocês. Nós vamos contar um pouquinho pra vocês hoje, não precisa ficar. A gente vai contar um título de curiosidade de uma coisa do K-Pop da segunda geração. Que eu acho que é uma coisa que a gente fica se perguntando. Então, o que diabos aconteceu com esses dois? Exato. Que eles tinham uma relação que era uma coisa meio amizade, meio romance. E deu tudo errado por causa de fãs idiotas. Que não é a primeira vez que isso acontece. A gente já explicou no vídeo de Genkai, que a gente vai deixar linkado aqui. Que fã quando é Satsang dá merda e deu merda. E a gente vai explicar o que aconteceu, porque foi lá do céu ao inferno e onde eles estão agora. Enfim. Se você não sabe quem é Temmin, ele é um dos integrantes do grupo SHINee. Que é um dos grupos mais famosos, mais incríveis e icônicos do K-Pop. Que debutou em 2008 pela SM Entertainment. E ele é conhecido como um dos melhores dançarinos do K-Pop. O maior de todos. A Naum, ela é visual face do grupo A-Pink. Elas debutaram em 2011. E elas foram um dos maiores girl groups da segunda geração. A longevidade de girl groups no K-Pop é muito inferior à dos boy groups. Mas A-Pink, nos últimos dois anos, quem acompanha a carreira delas sabe a revigorada que elas tiveram. Fazendo hit atrás de hit. Agora elas estão, tipo, no topo. Produzindo comebacks, assim, que ganham tanto o IN quanto o TWICE, Red Velvet e Blackpink. Ou seja, as meninas estão com tudo e não estão prontas, né? Música Bom, agora que a gente já refrescou sua memória sobre quem são esses dois, o que eles têm um a ver com o outro, né? Pra explicar isso, a gente vai ter que explicar o que é o We Got Married. We Got Married é um reality show sul-coreano sendo um quadro do programa Sunday Sunday Night. Foi ao ar pela primeira vez em 2008. O objetivo do segmento é formar um casal de celebridades coreanas e mostrar como seria se eles fossem casados. Toda semana a dupla tem missões para completarem e é exibida entrevistas com os participantes, mostrando seus pensamentos e sentimentos. Já tivemos diversos casais notáveis nesse reality show, comunicando o 2PM com a Vitória do FX, a Solar do Mamamoo com o Eric Nam, o ator Hong Joon-hyun com a Yura do Girls Day, o Song Jae do B2B com a Joy do Red Velvet e a minha temporada preferida da Kim So One com o ator Song Jae-in. Em 2013, depois que Taemin e Naum trabalharam juntos em Salaman and the Guru, Salaman e o Guru, eles foram chamados para fazerem uma temporada juntos desse programa We Got Married. O que foi bastante controverso na época porque eles são duas pessoas muito tímidas em entrevistas, então foi muito questionado, tipo, será que eles vão conseguir entreter uma temporada inteira de We Got Married, entreter o público? Será que vai dar certo isso? Quem estaneava e Pink e Xanin sabia que os dois eram muito tímidos. Exato. Sem contar que os dois foram os protagonistas de Miguel Menor. Mais jovens até lá. 20, 19 anos por aí. Porque geralmente eles pegam pessoas que tem 25, a 30... Exato. Pegar dois pirralhos que são tímidos pra cacete, tipo assim, esse povo é doido. Além de que eles não têm química, o povo ficou... É, o povo ficou falando... Falando merda, como sempre. Que povo tá aí pra isso, né? Porque o sucesso de uma temporada se dá muito em cima da química do casal, porque apesar de ser tipo um pretend relationship, um casamento de mentira, as pessoas têm que ter química. Por exemplo, na Kim Sou 1 e no Sou de Jerim, que foi a minha temporada preferida e é uma das temporadas mais famosas do programa até hoje, a imprensa coreana caiu em cima deles porque todo mundo tinha certeza que eles estavam namorando. Certeza absoluta, porque era uma química tão grande e é isso que gera o buzz pra temporada ter audiência. Porque é um programa de TV, tem que ter audiência, gente. Se você pegar duas pessoas que são muito... Tem que ser um casal prêmio. Exatamente. Muito blasezinhas, não vai vender, vai, não vai irritar, vai falar vai dar ruim pra emissora que tá montando dinheiro ali. Então todo mundo tava naquela coisa, aquele impasse, mas a emissora tomou esse risco aí, contratou os dois pra serem os principais e foi. Mas mesmo com todo esse hate, toda essa dúvida em cima do programa, a temporada foi um sucesso porque, gente, eles provaram que eles têm uma química... Provaram todo mundo errado. Impecável. Eles conseguiram entreter durante a temporada inteira todo o público, conseguiram provar que eles seriam um casal maravilhoso. Venderam a relação deles mesmo. Venderam. Todo mundo acreditou no casal. Foi um sucesso total. A temporada contou até com presença especial de várias carinhas conhecidas, como o dos meninos do SHINee, as meninas do A-Pink e o Caio Suhoki. São os padrinhos de casamento fake que a temporada sempre faz. E a temporada teve tanto sucesso, muito mais porque o casal dava muito certo, porque o casal era muito crível e não pelo fato deles serem pessoas, tipo assim, carismáticas, sabe, porque a gente já falou que eles são meio tímidos e tal, mas o casal, a química, deu tão certo e esse foi um dos maiores motivos do seu sucesso. A pegada deles era essa, não era nem porque eles eram carismáticos como entreteners, era porque tipo, tem um casal aqui de jovens adultos que se amam. tipo, WTF? Eles estão apaixonados. É tipo isso. A gente está assistindo uma relação acontecendo aqui. Exatamente. A minha mão é de mim, de mim, de mim me encerrar e pedir uma pergunta. E a minha mão é de mim. 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 É de mim? É de mim. Vamos. É de mim. É de mim. Não, não. É de mim isso ainda, quando ela fronteira e vrais med сказать, é de nos títulos sem uma pergunta. E olha quando não! A tí, não vai? AHAHAHA! A nogeta para estar aqui? Não... A carreira do A-Pink e do Shining tava no auge, eles estavam literalmente no topo da cadeia, lembrando, naquela época de carreira que você mais tá vendendo, que você mais tá fazendo show. Eles sofreram muito hate, gente, porque quando você pega um cara, tipo o Tae Min, que é um dos maiores idols da Coreia, no ápice dele, nos 21, 20 anos, ele tinha muita fã, que quando viu aquilo, a princípio falou, velho, tadinho, vão humilhar meu UTT, colocando ele num programa. Na hora que eles viram, tipo, a química do casal? Não, eles se gostam de verdade. Pera, calma, eles se amam, tipo, eles tão apaixonados. A Neon começou a sofrer muito, muito, muito hate, gente, muito. Principalmente por parte da fanbase do Tae Min. O programa, ele é gravado no decorrer de várias semanas, então era muito triste, porque eles começaram a gravar ali, depois ao longo do programa que tava passando, eles ainda tavam continuando a gravar, como se fosse uma novela mesmo, né? Então as meninas, às vezes, descobriam onde que era a gravação daquela semana, iam no lugar e ficavam, tipo, gritando coisas... Palavras de ódio. Eles se sentiam muito atacados. E você pensa, você pega duas pessoas que têm 20 anos, elas não têm nem inteligência emocional pra lidar com aquilo, sabe? São muito novas. Então, velho, sério, foi tipo uma experiência que foi muito boa a nível pessoal. Tipo assim, eles estavam ali meio que se gostando, vivendo aquele momento legal a nível pessoal, mas vivendo aquele momento péssimo a nível público, sabe? Então, tipo, muito chato essa parte da carreira deles, entendeu? E por causa de todo esse hate que eles estavam sofrendo, mesmo a temporada sendo campeã de audiência, os produtores acharam melhor cancelar a temporada, terminar mais cedo, pra ver se o hate diminuía. Mas o hate não parou? O hate não parou, por causa disso. Tipo assim, como eles continuaram tendo uma relação fora das câmeras, o hate não parou. Gente, toda vez no último episódio, mesmo eles tendo cancelado a temporada um pouquinho mais cedo, todo último episódio é a mesma coisa, as duas pessoas que foram os protagonistas da temporada sentam, começam a rever todos os melhores momentos, assim, como se fosse uma festa de despedida mesmo. E sempre é muito horror, porque você tá gravando aquele programa há dois meses com a pessoa, vocês estão morando na mesma casa, como se fosse um bebê mesmo, coisa assim. É, tipo, rola uma relação. Rola uma amizade no mundo, entendeu? Então é muito triste, mas você chora. É a mesma coisa, você viaja uma semana com seus amigos e já chora, imagina você morar com a pessoa dois meses. Sim. É muito intenso. Então todo mundo sempre tem aquele chororô, mas não tem mim com a Naum ali naquela despedida dos dois. Rolou uma sensação, ao meu ver, né, que eu acompanhei a temporada e tal, que tipo, eles estavam muito tristes. Era uma sensação que não era de finalidade boa, aquela coisa, nossa, que ruim que a gente tá se parando, mas que bom que a gente viu essa experiência. Era aquela sensação, tipo, mano, por que que eles tão obrigando a gente a terminar? Era uma coisa que eles não encontravam palavras, eles ficavam super calados olhando pra cara do outro, tipo, dizendo alguma coisa. Óbvio, é. Era uma coisa foda, podia ter a temporada dois, não era aquela sensação, tipo, por que que não tem mais episódio, velho? Tadinho, tipo, interromperam uma coisa muito, uma sintonia de duas pessoas ali que eram amigas, que se gostavam, sabe? Bad feelings, basicamente. E por causa de todo esse hate que eles sentiram, eles foram obrigados a se distanciar, se separar e não ter mais menção à relação deles. Em uma relação, acho que eles tomaram uma decisão executiva de não se mencionar mais, de fingir que nada aconteceu. Fingir que nada aconteceu. Vamos fingir que nada aconteceu. Em prol do outro. Isso é muito triste, porque a amizade que os dois tinham era incrível, era inegável. Eles poderiam até estar apaixonados, gente. Claramente, isso poderia ter acontecido, eles poderiam estar em uma relação se conhecendo, se apaixonando, aquela relação boa, sabe? Mas eles tinham amizade acima de tudo. Acima de tudo. Mesmo se não fosse amor, tipo assim, um amor romântico, eles tinham uma amizade. Verdade. Imagina você ser amigo, vocês são amigos, e vocês tem que se separar por algum motivo. Não dói? Verdade. Não dói? Ainda mais quando é coisa de outras pessoas, não é nada culpa sua. É. Você não fez nada pra aquela pessoa, aquela pessoa você ainda ama ela, ela te ama, vocês se dão bem, vocês se gostam, mas vocês não podem mais conviver por causa que outras pessoas não aprovam um relacionamento, porra, muito bad feelings. De novo. E até o presente momento de 2019, hoje eles já são bem mais velhos, ambos têm ali seus 25, 26 anos. Então, tipo assim, é amplamente discutido na mídia que eles são, tipo, basicamente encalhados. Existe uma expressão, não vou saber falar agora em coreano, mas existe uma expressão que a gente tem encalhado em coreano que é tipo solteiro de berço. O que significa? É tipo, você nunca ter tido um relacionamento. Então sempre vem à tona anos depois que você teve uma namorada ou um namorado há uns anos atrás. E é amplamente discutido até por eles mesmos que eles nunca ficaram com ninguém, que eles nunca tiveram um relacionamento. E que a primeira grande experiência deles amorosa tinha sido... No We Got Married. No We Got Married. Cara, ver que, tipo, pessoas não puderam viver amplamente uma experiência na vida delas por causa de outras pessoas, isso me dói. E aqui uma coisa que eu acho muito esquisita é que até hoje eles se evitam. É uma coisa que foi tão real pra eles, foi um trauma tão real, é uma coisa que é tão dolorida pra eles até hoje que eles não falam a respeito mais. O que que eu acho? Não é nem por causa que a pessoa, ela não fez nada pra ele, nem ele pra ela. Mas é porque eu acho assim, velho, eles ainda podem falar mal dela. Eu acho que tipo assim, o amor que eles tinham pelo outro a nível pessoal era tão grande que até hoje ele fala, Eu prefiro não mexer nesse respeito, porque eu não quero ver uma pessoa que eu amei, que eu gostei muito na minha vida, sofrer de novo. Uma coisa que não é culpa dela. O Taemin nem a Naum tem controle dos fãs deles, do que eles falam, do que fazem. Então tipo, eles não iam ter o controle do quanto isso ia magoar o outro. Verdade. E de novo a gente termina esse vídeo com uma vibe mais triste, aquela coisa, né? Tipo, por que que fãs tóxicos conseguem acabar com a felicidade de um idol? Tipo assim, elas confundem o idol que a gente ama, a pessoa que a gente ama com a vida pessoal dele. Tipo assim, você pode amar o seu idol em todos os níveis, só que se você ama ele, você tem que querer que ele seja feliz. Verdade. E eu espero que agora pro futuro, que eles são mais velhos, que já estão naquela idade, que eles podem namorar, que não é tanto um tabu mais. Que eles possam conhecer pessoas e se entregar a elas de uma maneira mais leve. Quem sabe eles até se reencontram no futuro e acontece uma coisa. Eu shippo esse casal. Eu não sou uma pessoa que shippa. Mas velho, não tem como você ver o We Got Married e não shippar. E não shippar e não torcer e não ter tipo, e não ter pesar dessa relação, não ter sido explorada da forma que ela poderia ter sido, sabe? Porque quantos desejos ter saído de uma relação muito, muito gostosa dali? Porque já tinham, sabe? A gente não sabe o que aconteceu, a gente nunca vai saber o que aconteceu. E a gente também nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Porque eles cortaram uma coisa que provavelmente poderia desenvolver em alguma coisa a mais, ou não mesmo, só uma amizade. Sim, mas seria algo lindo. Algo lindo, sabe? E é muito triste ver que idols não podem ser felizes, muitas vezes nem com amigos do sexo oposto. É verdade. Eu voto pra que na 1 item em mim dos anos 2019, 6 de Yukio e Lucas, só, só, só deixa aqui. Só quero dizer, só deixa isso aqui, essa bomba, dedo no cu, gritaria e vazo. Porque eu chego muito. Joguei e larguei. Joguei essa bomba e vazei. Então é isso, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que vem muita coisa boa pra vocês. É isso. Se inscreve aqui, a gente faz uma parte 2 de outros casais que a gente acha que pode ter acontecido, frustrados, ou casais que a gente desconfia. Que pode ter alguma coisa ali, a gente pode analisar casais aqui. Exatamente. A gente pode. A gente vai namorar a ideia. Exato. Então é isso. Um beijo. Amen. Tchau!